Para pensar no homem que vai entrar aqui agora, sem esse gesto. Com carinho, recebam! Eu era uma criança, menino, e eu me lembro de Dão Helder lutando para acabar com as favelas do Rio de Janeiro. Eu era um menino seminarista e eu me lembro de Dão Helder construindo casas para os pobres. Eu me lembro de jovem padre, eu girando já pelo mundo, estudando, e me lembro dos povos dizendo, no Brasil existe um bispo que luta pelos pobres. Ele foi incompreendido, ele foi criticado, mas ele amava Jesus, e ele descobriu que Jesus e pão rimam perfeitamente. E não entendeu Jesus sem o pão dos pobres, e não entendeu os pobres sem pão e Jesus. Esse show de 40 anos das paulinas não teria sentido sem aquele que durante tantos anos lutou com elas aqui, e elas com ele, ao lado dele, aprendendo com ele, a repartir o pão da palavra e o pão do irmão e do trabalho. Então eu pedi, eu queria Dão Helder presente, porque eu sabia o quanto ele é importante para vocês, e para a igreja do mundo inteiro. Que bom que nós temos um dom. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Jesus Cristo, se eu fosse, se eu fosse chamar a mim estes elogios que recebo, merecem elogios, aqueles que durante os anos todos, eu apareço e eles ficam na sombra. Mas aqui não é assim não. Eu queria aproveitar esta noite, em que tantos aqui, realmente, praticamente a família toda, nós todos aqui temos o sonho de que um dia a miséria desapareça. Nada de miséria. E aí, é que entra, ah, se nós todos pudéssemos ajudar-nos mutuamente, ah, se nós todos ficássemos unidos e procurando de verdade que não houvesse fome na nossa terra, fome no Brasil. Um país tão grande, com tantas possibilidades, vamos partir juntos para um mundo em que haja lugar para todos, em que todos nós nos sintamos realmente irmãos. Eu não quero estar me alongando, e então eu vou fazer uma imagem. Eu sonho com o Brasil em que nós todos sejamos irmãos. Ah, racista, é verdade, nós todos somos irmãos, mas já se vivesse como irmãos. Meu, acredito, acredito que isto vai acontecer. Nós um dia, e este dia eu espero que já esteja chegando, um dia nós vamos realmente ter um coração e uma só alma. Daí, muito obrigado. Este pão, eu queria que o senhor repartisse, lembrando tudo o que o senhor fez nesses anos todos, ensinando a fazer, e nesse gesto do pão que será colocado nas mãos de vocês, nós queremos ver cada um ficar com um pedaço pequenininho. Ninguém fique com um pedaço maior do que isso, que mal cabe na palma, na ponta do dedo. Vamos ver até onde chega este pão. Um dia, quem sabe, o pão brasileiro vai chegar ao último dos últimos, porque a gente ficou só com um pedacinho, e todo mundo teve o seu. Das mãos de D. Helder, que lutou por isso a vida inteira, um pão, símbolo de tudo aquilo que gente como ele tem feito, pão para todos, com justiça. Agora, a paz nasce do pão. Pão, D. Helder disse isso tantas vezes, o pão que não é repartido não é abençoado, o pão repartido é pão bendito. Pão na nossa religião rima com paz. D. Helder, O gesto dele é para dizer que ninguém luta pelo pão sem lutar pela paz. Eu posso soltar o pássaro? Garantem! Nós vamos agora assistir ao voo seu. para a liberdade. Para a liberdade. Que bom quando o Brasil inteiro for assim. Voar onde quiser. Livre. Cidadão respeitado. Nos seus direitos. Pousar onde quiser. Agora, para não estar prendendo mais tempo o nosso querido povo, eu terei a confiança, não em meu nome, em nome de Deus, de dar uma bênção ao nosso povo. e não só aos que estão aqui. Também aos que ficaram em casa. Também aos que não vieram à igreja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora repara o abraço. Amém! Amém! Muito obrigado. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Amém! Como é bom ser membro de uma igreja que tem um homem como esse. E que aponta para Jesus. Das setas que apontam para Jesus, foi certamente, tem sido uma das mais bonitas. Cantem comigo. Louvem a Deus comigo. Chamem a Jesus que também nos chama. Palavras não dizem O quanto é bonito O quanto é bonito ter fé Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é Andar com Jesus Andar com Jesus Pensar com Jesus Amar com Jesus Amar com Jesus Orar com Jesus Comigo! Orar com Jesus Orar com Jesus Palavra não diz O quanto é feliz O quanto é feliz O quanto é feliz Quem ama Jesus Comigo é feliz Palavras não dizem O quanto é bonito Ter fé Nenhuma palavra Nenhuma palavra É capaz de explicar Jesus E quem já provou E quem já provou Sabe a graça infinita Que é Andar com Jesus Andar com Jesus Pensar com Jesus Amar Amar com Jesus Orar com Jesus Orar com Jesus Orar com Jesus Palavra não diz O quanto é feliz O quanto é feliz O quanto é feliz Quem ama Jesus Você! Quem ama Jesus Quem ama Jesus Quem ama Jesus O quanto é feliz O quanto é feliz O quanto é feliz